Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Todos ficam pensando na relação a Lil Silla, como ele a enganou, como a usou e continua a usar, mas ninguém aprofunda o problema. Silla será seguida como uma sombra pelos de caramel e dados por Nasmia, que ainda estão lá, enquanto ela se professar atriz. Ele não vai se livrar deles. Devido a saída dela foi causado um grande prejuízo financeiro, a terceira temporada não foi vendida, eles estão com grandes dificuldades financeiras, por conta disso muitas pessoas saíram da série, não foram pagas. Silla saiu sem escândalo, como saíram outros atores, de outras séries, a situação foi outra para todos. O mundo não sabia, a torcida não estava dividida em dois campos, foi assim que eles lutaram feito loucos, assim como na frente e por meio dessas discussões negativas em relação à companhia, a Lil, Nas, há problemas financeiros, ainda. A série vai acabar, a Lil também vai sair para seguir outro projeto, mas Silla não vai se livrar deles, vamos ver. Lembre-se do que aconteceu com Mary e quando ela deixou Suleiman de repente, ela teve que pagar uma quantia enorme, não sei em que período ela não pôde jogar, então que outras séries ela teve? 2 a 3 sem sucesso, ela vive só de propagandas, nenhum produtor a convida mais, para não sair no meio de um projeto. Quando você sai assim, você tem uma lata atrás de você por muito tempo ou por sempre. Vamos torcer para que Silla aguente, não tenha mais problemas com eles e não tenha obstáculos com outros projetos, outros produtores. Cheguei a um ponto em que não quero mais ver o a Lil, cansei dele. Como ele parou Nasimi, ele teve que pensar sobre isso primeiro, agora o que ele pode fazer e ir e deixar tudo e encontrar Silla e pedir desculpas por Nasimi e aquele papagaio e que ele faça o seu melhor fez Silla, o verdadeiro protagonista. E a rainha de toda a série de Imanetela no laboratório colocou seu coração e a alma neste trabalho agora ali livre e não sabe o que ele pensou sobre isso antes. Deixo para vocês, meninas, amá-lo, elogiá-lo, criá-lo para a glória. Para mim ele é um zé ninguém, que brincou com o Silla, vendo que se apaixonou por ele e aproveitou, até que apareceu a oferta do Nanuka, que queria o papel do Silla e veio com o financiamento, tão necessário para o caramelo. E claro um gordo bônus para a Lil e então o rei conspirou para se livrar de Silla, que o incomodava com seu amor, para trazer aquela com dinheiro, a quem ele vinha beijando, insensivelmente ultimamente, que não queria beijar Silla, mas uma mulher casada, a mãe, não tem vergonha de beijá-la nos setes, provavelmente tendo um plano para se livrar do marido e do filho, por poder repartir o dinheiro do pai. Alil você logo perderá tudo. Você tem o que há de mais precioso na vida, vai perder tudo. Alil, agindo de forma tão repugnante com o jovem parceiro amando de Nazmi Ayuznur, o fundo do poço caiu, suas ações negativas apagaram sua beleza e boa atuação, então na Turquia alguém não aceita e não quer reconhecê-lo, e não haverá papéis. Mas, ele se esgotou com suas ações, seus fãs aos poucos reconhecendo suas ações o abandonam. Que Alil não acredita muito, porque Silla o completa, sozinho ou com o outro, ele perde a audiência. Alil, infelizmente, começo a me arrepender de tê-lo admirado em, acreditando nela como se apresentava nas declarações da época. Normalmente, todo mundo embeleza a sua vida e carreira em entrevistas e não diz as partes negativas, que depois vem à tona em seu comportamento. Ninguém leva em conta essa pessoa Nazmi, como ela se permite fazer tanto mal que acredita estar acima de Nazmi significa nada além de uma mulher mais egoísta e odiosa, que vergonha, ela não derrotará a Silla com todos os seus segredos, todos a amam Sillas. Mas, eu também me pergunto, quem deu dinheiro para TH EOAD? Eles destruíram Demirci e não sobrou ninguém da primeira banda, eles foram trocados, eles saíram? A série diminuiu, mas continua, no nível mais baixo. O médico está permanentemente doente, sequenstrado. O criminoso é advogado. Etc. É constrangedor. Mas, eu queria ver o que está acontecendo mulheres burras, conspirações grosseiras, vou ter o mais impressionante possível. Porque você realmente acha que o povo turco será assim? Nazmi e a Plácia em Meli que ele está loucamente apaixonado por sua babiação, beijando e tocando mulher casada e esposa e mãe e todo o corpo sem vergonha. Então, você diz que a Lila pagou à força as fotos de Silla do Instagram, você as viu aparecer de novo? Então, ninguém sabe claramente o que há entre eles até que terminem seus projetos iniciados para que possam falar sem parar. Tenho uma sugestão para todas as 5 e-fotos de Imanetun 2 compilem todas as ruim e abusivas onde ele abusou de se era a pd post. Vamos compartilhar para por exemplo. Silla pendurada no mar na chuva travada no castelo mordida por cão quase empurrada da varanda quase secunstrada colocada na cova sob mandonjeta. Aquelas fotos não a Lila Ibrahim e mostre essas fotos e façam no vídeo. Queridos amigos demonstrando amor a Lila Ibrahim e Silla, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, conforme recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.